Gente, Lady, ela disse que se ganhar o anjo, ela vai colocar o Davi no monstro. Em uma conversa ali, né? Com seus grupos, Lady, ela até comentou que pra ela tanto faz, tanto fez agora que ela só quer ir embora. Ela disse, eu só quero ir pra casa. Pra mim isso aqui é um circo e eu não vou ficar sendo palhaça e batendo palma pros outros. Pra mim tanto faz, tanto fez. Eu já cansei. Só quero ir embora. Lady ainda falou que o Davi pode tudo e que por isso que ela está desanimada. E aí Pitel, ela disse, Davi tem muita certeza do que ele fala, então não adianta você falar mais nada. Lady disse, meu sonho é ele ganhar o líder e eu o anjo. Eu colocava ele no monstro na hora. Lady ainda comentou, gente, que ela já sabe que vai ser eliminada. Ela disse, eu vou falar para a Ana Clara. Vai, mostra aí a porcentagem. 99% né? Carol Conká né? Pitel disse, o Julieto se referindo a Davi. E Lady disse, o Juliene né? Que é assim que ele chama ela. No caso, falando sobre a Juliette né? Que Davi, ele nunca fala o nome de Juliette correto. Chama ela de Juliene. E aí gente, Lady disse que já sabe né? Que vai ser eliminada com rejeição. E aí, o que é que vocês acharam dessas coisas que ela falou? Concordam ou não? Deixa aqui no comentário da tua opinião. E até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. Tchau.